Aonde você vai cender O que tu vais fazer Sem Deus Foi Ele quem criou O mundo E principalmente Você Oh, meu amigo Aceita Jesus E sua vida Mudará Foi no madeiro Que seu sangue derramou E neste sangue Minha alma resgatou Em Cristo Encontrei O amor Por que foi Deus Quem quis Assim Aonde você vai Sem direção Aceita hoje Cristo No teu coração Oh, meu amigo Aceita Jesus E sua vida E sua vida Mudará Foi no madeiro Que seu sangue Viver amor E neste sangue Minha alma resgatou Que seu sangue E esta Legenda Adriana Zanotto